Bento Fernandes, caminhamos pelas ruas, na feira, nas praças, foi aquela festa, comitê suprapartidário, muitas falas, lideranças locais que compareceram e estamos felizes porque levamos a mensagem de Lula no primeiro turno. Lula presidente, Fátima governadora e Carlos Eduardo para senador e dos nossos candidatos a deputado federal, deputado estadual. Os moradores, gente, olha aí, olha aí, os moradores, essa recepção é calorosa, é maravilhosa, os moradores aí participando. Ele é mais bonito. Pode pegar a bandeira agora mesmo, lá no nosso comitê. Onde é? É aqui na esquina, tem aqui pertinho. Volta pra atorar! Colocar o seguinte, que essa nossa passagem aqui, a gente também acabou capitando as coisas de Bento Fernandes. Ficamos muito animados com a estrela. Viu, Lula? Esse aqui é um valoroso companheiro de Bento Fernandes. já deu a ele um título de cidadania. Nós temos um assentamento, Geraldo. E você sabe disso, Aldemir Lemos, em homenagem a esse companheiro. O governo Lula é quem abriu as universidades, abriu as escolas técnicas, aonde o negro e pobre, filho de trabalhador, pode entrar. Vocês se lembram que pra ser médico, antigamente, o cara tinha que ir pra Recife. Pra ser doutor, tinha que ir pra Recife. Porque o Rio Grande do Norte não tinha universidade. Tinha uma em Natal. E esse Brasil precisa voltar. Pra isso acontecer, meus companheiros e minhas companheiras, Lula e Fátima precisam de time. E aqui está o time de Lula. E o time de Lula, de fato, precisa de justiça. A gente precisa também devolver o mandato de Mineiro, que foi roubado. Mineiro foi eleito deputado e não conseguiu assumir, porque ganharam no tapetão. Por questão de justiça, a gente precisa também fazer esse registro aqui importante. Não falar das universidades, como o companheiro, que o Paulo Demi Lemos aqui bem falou. Eu sou prova viva disso. O senhor já tem um filho formado que está no Rio Grande do Sul, trabalhando numa empresa privada, graças à política de educação do governo Lula. Só tem um político que pode unir o Brasil. Chama-se Lula da Silva. É uma bandeja de levo. É um tempo que se comia carne. E agora é como diz. É só Lula. Também tem a seguir sua palavra, vice-prefeito, nós lá de São Miguel do Custoso. E com luta, muita luta, de 20 anos, cobre. A gente conseguiu eleger. E nos representa. Dois jovens que estão aqui representando também São Miguel, João Pedro e Angélica. 16 aninhos, viu? Primeiro voto. E já votando certo. Já votando que ele nos defende. A gente conseguiu eleger. A gente conseguiu eleger. Exceria. A gente conseguiu eleger. Em seguida. A gente conseguiu eleger. E você já votando. Obrigado.